Tu proveis o fogo E eu o sacrifício Tu proveis o Espírito Me entrego por inteiro Enche-me, Deus Enche-me, Deus Enche-me Enche-me, Deus Enche-me, Deus Enche-me, Deus Enche-me Tu proveis o fogo E eu o sacrifício Tu proveis o Espírito Me trago por inteiro Enche-me, Deus Enche-me, Deus Enche-me, Deus Enche-me 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 Enche-me, Deus Enche-me, Deus Enche-me, Deus Enche-me 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 Enche-me, Deus Enche-me, Deus Enche-me, Deus Enche-me, Deus Enche-me, Deus Enche-me, Deus Enche-me Enche-me Enche-me